Como prometido no último vídeo, vamos falar um pouco sobre educação financeira, alguns ideais que eu tenho, isso é um vídeo introdutório para quem está começando ou para quem realmente está querendo descobrir quais são minhas opiniões, qual é a minha visão de mundo em torno do jeito que a gente faz a gestão do nosso dinheiro. É um tema super delicado, principalmente que é um tema que lida muito com a nossa razão e nossa emoção, porque quando você perde dinheiro, você fica triste, você fica mal, quando você ganha dinheiro, estimula a sua dopamina, você fica feliz, é um sentimento bom. E minha visão sobre investimento é completamente diferente daquelas impostas hoje na internet, mas isso não é algo ruim, não é uma crítica que eu faço a outros influenciadores, a outras pessoas que falam sobre esse tema. Eu acho que foi muito importante, esses influenciadores até o momento, eles que disseminaram a palavra e graças a eles eu pude entrar nesse mundo e conhecer que foi eles que me apresentaram, porque eu sempre tive acesso à internet, foi por curiosidade, e graças a eles eu tive essa ideia de realmente melhorar o que já foi posto até hoje. Então cabe à minha geração, que é uma geração mais nova, a propor novas ideias e melhorar, isso sempre foi assim, sempre a gente teve a evolução dos computadores, a evolução dos setores da economia, que novas gerações foram impondo ideias melhores, aumentando a produtividade, e essa é a ideia que eu quero trazer com a educação financeira. Bom, até hoje eu quero dar um pouco de contexto para você que está assistindo. a população brasileira, é muito recente essa ideia de investir, e muitas pessoas ainda não conhecem, é uma parcela muito pequena da população que investe, mas essa parcela que investe, eu sinto que criou uma base não tão boa, não tão forte, tão concentrada para ela investir, ela não tem um conhecimento técnico, uma habilidade técnica para realmente investir do modo que ela investe hoje. Por quê? Eu já fui assessor de investimentos, eu trabalhava com um cliente especificamente que não tinha muito conhecimento em investimentos, então eu pude sentir o que eles sentem na pele, então eram pessoas que não tinham conhecimento algum de economia sobre renda variável especificamente, por ter esses dois nichos de renda fixa e renda variável, eu vou explicar isso melhor em outro vídeo, eu vou dar um contexto aqui muito simples, eu vou fazer vídeos introdutórios falando sobre cada conceito da economia básico que todo cidadão deveria entender, e de um modo que não é um modo conceitual tradicional se você procurasse no Google, mas realmente que você precisa saber sobre esse tema, o necessário. Então são vídeos um pouco mais pesados, que você vai ter que dispor um pouquinho mais de tempo para prestar atenção e assistir, mas a partir do momento que você aprendeu esse contexto, você já está bom para investir, ou vai ter uma base teórica um pouco melhor. Mas enfim, eu trabalhava com essas pessoas de conhecimento mais baixo, e várias vezes já me ligaram chorando porque perderam dinheiro investindo em ações, então a gente criou uma base muito fraca de investidores em renda variável, porque a gente está acostumado aqui no Brasil a ter investimentos seguros, com uma rentabilidade alta, porque a taxa de juros era muito alta no Brasil, agora diminuíram, então força as pessoas a pegarem investimentos mais arriscados para terem melhores ganhos. Vou explicar tudo isso em um vídeo, se você não entendeu o que eu falei, se eu falei muito rápido, eu vou explicar isso com calma em próximos vídeos, vídeos, mas essas pessoas criaram um certo, uma casca não tão boa, porque a gente passou em momentos que a bolsa subiu muito e que ela caiu muito, e as pessoas participaram dessa queda e ligavam uma pessoa chorando para mim, pô, eu perdi muito dinheiro, eu precisava desse dinheiro, então as pessoas não souberam planejar os seus investimentos para certas situações. Porque é claro, investimentos você pode perder dinheiro, você pode ganhar dinheiro, mas isso também a gente vai entrar em detalhe em próximos vídeos. Bom, para a gente ter um contexto melhor de que cidadão que investe bem, então vamos pegar o cidadão americano, que é um cidadão que tem uma base de investimentos muito grande, porque desde a história, desde os anos antes, em 1900 e... A partir de 1929 começou a se popularizar os investimentos nos Estados Unidos, principalmente em renda variável, porque eles nunca tiveram uma taxa de juros tão grande, eles nunca foram tão acomodados só em renda fixa, então se não entendeu isso também, pô, fica tranquilo que eu vou explicar, agora eu vou entrar em uma parte mais fácil, mas os americanos, eles têm uma visão de longo prazo, então eles conseguem investir o dinheiro deles hoje, pensando em resgatar só daqui a 10 anos, isso porque eles têm uma instabilidade melhor, eles têm uma condição de vida melhor, eles têm empregos, eles não sofrem que nem o brasileiro, o brasileiro é 8,80, ou ele está precisando de muito dinheiro, ele conseguiu guardar muito dinheiro, e eles não conseguem se planejar, eles pensam muito no curto prazo, o brasileiro pensa muito no curto prazo, e o americano tem essa outra tendência de pensar muito a longo prazo. Então já aí tem a primeira diferença, isso é uma cultura que vai ser difícil ensinar via vídeos no YouTube, é claro que eu sempre vou falar, pô, pense a longo prazo, mas é toda uma questão cultural do brasileiro, que ele tende a pensar no curto prazo, porque tem muita volatilidade, tem muito risco envolvido no Brasil, amanhã você pode perder seu emprego, é algo que um americano tem uma certa segurança, uma estabilidade, por causa que uma economia é mais robusta. Bom, outra diferença é que nos Estados Unidos, são dados que eu vou trazer ao longo dos vídeos, eu vou fazer só esse vídeo introdutório sem os dados, mas vou pegando, vou trazendo mais embasamento, é que os americanos, eles têm uma diferente forma de investir. Então se você pegar principalmente os influenciadores americanos, que são uma boa referência que eu estou trazendo para esses vídeos aqui no Brasil, eles não fazem o stock picking, eles não escolhem as ações. Então hoje aqui no Brasil você tem vários youtubers que fazem análises de ações separadas, que é uma análise muito difícil de se fazer, e algumas corretoras recomendam as ações, e a gente tem muito no Brasil isso de você escolher suas próprias ações. Então você escolhe lá, eu quero comprar ações da IRBR, da Oi, do Itaú, tudo bem, só que na maioria das vezes, isso eu pude perceber trabalhando nisso, a pessoa não sabe o porquê ela está comprando, ela não fez uma análise da empresa. Então eu digo, se você quiser realmente investir nessa categoria de stock picking, escolher as ações, tem que dispor, no mínimo, seis a oito horas da sua semana para você poder fazer uma boa análise, para você investir com segurança. Isso não acontece no Brasil, porque as pessoas não têm tempo, elas trabalham muito, e quando elas não estão trabalhando, muitas delas não querem dispor desse tempo aprendendo a analisar empresas, porque tem outros hobbies, tem outras coisas que gostam mais de fazer, que é passar um tempo com a família, que é extremamente importante, muito mais importante do que ficar analisando a empresa. E isso que eu quero trazer, essa abordagem minimalista, porque você não precisa ficar analisando a empresa, você não precisa ficar comprando, escolhendo as ações, uma a uma, analisando cada empresa, os números da empresa, o segmento que ela atua, você não precisa disso. Você pode, como os americanos fazem, retomando aquela analogia dos americanos, eles investem, muitos dos americanos investem em ETFs, que são basicamente conjunto das maiores ações americanas, e acabou, ele não precisa analisar empresa por empresa, ele pega o maior conjunto das ações americanas, as 100, 500 maiores ações americanas, ele coloca uma parte do dinheiro dele lá, uma parte em renda fixa, alguns investem internacionalmente, principalmente na China, em ETFs da China também, não escolhem ações da China, acabou, esse é o portfólio de investimento deles, ele não precisa dispor do seu tempo analisando empresas, escolhendo empresas, procurando empresas, estudando a economia no geral, porque ele já sabe que a economia americana vai crescer gradualmente, porque a gente tem essa perspectiva, sempre que você investe, você tem que ter essa premissa, essa hipótese principal sua, o mundo vai crescer, as pessoas vão ficar mais ricas, a desigualdade vai diminuir, as empresas vão lucrar cada vez mais, então é importante a gente ter essa premissa básica, e o americano é assim, ele investe um pouco nisso, um pouco naquilo, é um pouco em ETF, um pouquinho em bolsa chinesa, outros países, aqueles que se arriscam mais, e um pouquinho em renda fixa, e acabou, e o brasileiro já criou essa complexidade de investir em diferentes produtos, investir em diferentes ações, e o negócio está criando uma complexidade, está criando uma base ruim de formação de investidores, retomo também esse ponto que é super importante, que isso não é culpa dos influenciadores, eles abriram espaço para essa discussão, que eu não teria acesso, se não tivesse sido eles falando, então eu acho super importante, o que eles fizeram agora, chega a minha vez de melhorar, e trazer uma visão diferente de investimentos para vocês, eu acho que é bacana essa análise, é uma análise que você vai dispor de menos tempo da sua vida, você vai investir melhor, porque você vai correr menos riscos, então várias vezes me ligaram, ah, caiu 20% dessa ação só em um dia, perdi 20% do meu patrimônio, por diversos erros, de falta de diversificação, falta de análise, falta de entendimento dos riscos, e isso criou uma base que talvez não seja, por mais que as pessoas falem, não é algo que você consegue colocar em prática tão facilmente, e essa abordagem que eu estou trazendo, do minimalismo financeiro, eu acho que é um bom tema para a gente, é um bom nome de tema, desse investimento em ETFs, é que é mais simples, você inibe todos esses riscos de diversificação, porque ele já é um produto diversificado, e o risco de mercado também, porque uma vez que você está com o conjunto das 500 maiores empresas, se algumas caírem, outras vão estar subindo, você tem essa diversificação interna, se uma empresa falir, tem outras 499 segurando a empresa, então eu acho que é super importante esse tema, eu gosto muito de falar sobre isso, eu vou detalhar tópico a tópico, do que eu falei nesse vídeo, ficou um vídeo que assim, eu apresentei, 80% das ideias, que eu queria ter apresentado, não detalhei muito elas, só para vocês verem a visão do que eu penso hoje sobre educação financeira, que dá para ser muito mais simples, dá para ser muito mais prático, muitos influenciadores estão ligados a corretoras, a bancos, e isso faz com que eles queiram vender produtos, produzir mais conteúdos, porque esse conteúdo que eu produzo de minimalismo financeiro, talvez ele não consiga se expandir tanto, porque se eu quiser ficar analisando ação por ação da bolsa, eu tenho 300, 400 vídeos para gravar, é bastante conteúdo, e o vídeo que eu quero trazer realmente não é para eu ser famoso, para eu ter mais visualização, para eu ter mais conteúdo, para divulgar, divulgar um vídeo todo dia, é para realmente eu ajudar vocês, então o meu intuito aqui não é ser o maior youtuber do mundo, o maior educador de finanças, mas é para realmente compartilhar, e das pessoas que me ouvirem, que se interessarem sobre o assunto, que se identificarem com, isso é realmente o que eu preciso, se eu puder ajudar vocês com essa abordagem, eu tenho certeza que vocês vão ter mais tempo para sua família, ter mais tempo para seus amigos, para os seus hobbies, para o seu emprego, para você se dedicar mais a fazer uma nova fonte de renda, e eu estou muito feliz com essa abordagem que eu construí, não vou vender nenhum curso, não tem nenhum curso na descrição aqui, isso vai ser totalmente de graça, porque é um conteúdo que tem que ser disseminado, então eu estou bem confortável, eu sou uma pessoa que tem um conhecimento, tanto da base econômica, teórica, quanto na base prática, por ter trabalhado com isso, então eu quero agradecer a todos vocês que se interessaram, que se inscrevam no canal para acompanhar toda essa abordagem, eu vou soltar vídeos semanais, intercalando com os podcasts, que também são muito interessantes para abrir sua cabeça no geral, eles não tem só o tema de investimentos, eles tem outros temas também, de carreiras, religião, vou falar, vou expandir realmente a bolha do que a gente vive hoje, então é importante ter essa mescla de conteúdo, para não ser um conteúdo maçante, extremamente educacional, quero que seja um conteúdo leve e tranquilo para você assistir. Bom, agradecendo novamente, todo mundo que ficou até o final desse vídeo, compartilha, se identificou, compartilha com pessoas que têm essa visão similar que a sua, visão similar que a nossa, e é isso, me sigam no Instagram, Johnny Vicar e Singulares Podcast, vão ter conteúdos em ambos os Instagrams, o meu Instagram é mais focado agora numa área fotográfica, que eu estou dispondo mais do meu tempo, produção de conteúdo, vou fazer alguns conteúdos, caso vocês se interessem de educação financeira no Instagram, no meu pessoal, o Singulares Podcast fica voltado ao nosso canal, aos podcasts, dicas de educação financeira também podem acontecer, um ou outro Instagram, vão depender do engajamento de vocês, se vocês gostaram do conteúdo, então deixam, contem para mim o que vocês acharam nos comentários. É isso, e até semana que vem com mais um podcast, ou mais um vídeo sobre educação financeira. Até mais!